E aí amigos, eu sou o Botato e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Avaquim Life aqui no canal Então se vocês gostam dos meus vídeos de Avaquim e dão muitas risadas, vocês já sabem o que tem que fazer Deixe seu gostei aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no meu canal pra você estar recebendo mais vídeos E a gente tá rumo aos 700 mil inscritos, então se inscreva e compartilha o meu canal com seus amigos Que também curtem Avaquim Life ou que assistam outros youtubers mandando o meu canal pra eles Eu quero chegar aos 700 mil inscritos antes do final do ano, mas eu preciso da ajuda de vocês Então compartilha, flota o meu canal pros seus amigos, obriga eles se inscreverem aqui E vamos pro bônus diário, rodada grátis da roleta, vamos ver se o vídeo... Olha, 150, o vídeo... Nossa, tinha um banho de 50 e eu tirei de 150 Ou seja, o vídeo de hoje vai ser o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida No último vídeo de Avaquim Life, vocês viram que a Lala Furiosa está belíssima com as novas asas nevasca dela E além disso, meu look tá perfeito, só que tipo assim, eu não vou mentir uma coisa Eu não gostei muito de ficar com manjinha não voando Eu acho esse conjunto de animação aqui horrível Mas também não é uma coisa muito bonita, porque se ficar igual manjinha voando por aí não faz muito sentido Eu acho esse conjunto de animação assim, conjunto só pra jogar na cara do sinistante que você é rico Ou seja, talvez pro vídeo de hoje seja bom ficar com ele Porque no vídeo de hoje eu tive a brilhante ideia de enganar os novatos do jogo Não necessariamente novatos, mas também pessoas aí que estão pelas salas Eu vou fazer um teste de interesse aqui no Avaquim Life E a iluminação do meu quarto tá bem esquisita, parece que tá vindo assim um anjo aqui, ó, do fundo Mas é só a luz mesmo que tá muito forte Por isso que eu amo noite, gente Noite é o melhor horário do dia Aliás, comentem se vocês preferem dia ou noite Também tem madrugada ou tarde Mas eu prefiro muito mais a noite e madrugada Dia e tarde é meio sem graça É esse sol na tua cara fazendo você pegar insolação Aliás, usem protetor solar e se tratem Enfim, para isso, começar essa trollagem a acontecer A gente vai ter que ir para uma loja social E uma loja social assim que seja bem cheia com a capacidade de 16 pessoas E assim eu tenho mais possibilidade de encontrar mais novatos, mais iniciantes Ou mais pessoas também pra ficar trolando Porque esse teste de interesse aqui no Avaquim vai ser basicamente assim Eu vou oferecer pra pessoa, sei lá, eu vou falar assim Ah, você tá vendo essas asas que eu tenho, então você quer ter uma igual? E assim eu vou fazer um desafio pra pessoa que ela vai ter que cumprir E com certeza eu não vou dar uma asa pra pessoa Até porque eu não tenho dinheiro Eu tenho nem 3 mil como eu vou dar uma asa pra alguém Olha, tá rolando aqui o Infinite Club Se tem... Pera, K-pop? Não perca o K-pop do momento Tô tentando separar aqui no... Nossa, eu vou muito pra esse quarto Como assim tem como colocar K-pop aqui no Avaquim Life? Eu tô amando já Ó, você está no sagu do Infinite Club Por favor, mostra o seu ingresso na... Ixi, eu não tenho um ingresso não, eu vou ter que comprar Ai, que ódio, eu sempre odeio essa parte Que é a parte de ter que comprar ingresso Que é sempre, cara, é tipo assim, 200, 100 real Bora devolver meu dinheiro, esse show não vale a pena Como assim, essa tal de esmeralda? Gastei 100 pila nisso Oxe, por que vocês estão reclamando? 3 músicas... Pera aí, se eu toquei 3 músicas nessa balada? Mas se for 3 músicas, assim, Blackpik, BTS e... De frente pra mim tá ótimo Só tô zoando o KKK Não mesmo ficar quieta, porque senão eu já ia te denunciar Hoje eu tô boca de confusão Ó, ela falou isso aqui é muito caro Essa esmeralda, então será que ela é Inicente? Mas ela é nível 7, né? Eu vou sussurrar aqui com ela Oi, amiga, tu tá sem dinheiro? Até porque se ela não tem 100 dinheiros aqui Sem avacões pra comprar um ingresso Ela deve tá sem muito dinheiro Então ela vai aceitar fazer tudo que eu desafiar ela É batata que... Ah, não, 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 não Eu venho trolar as pessoas e as pessoas sabem quem eu sou Ah, não, assim não dá pra trolar ninguém E eu fazendo maior barraca Que ai, que vergonha Eu espero que as pessoas depois que me conhecem Assistam esse vídeo e falem Ah, o Batata só tava brincando E às vezes eu fico fazendo minhas treta nada, velho Ela falou assim e tá triste Mas eu fiz o desafio pra esmeralda do mesmo jeito Eu falei assim, eu te dou o ingresso Se você chamar aquela Raquel ali De feia, horrorosa A Raquel é aquela menina ali Que tá com asa de nevasca igual a minha Ou seja, ela tá se achando uma bonita Mas ela é feia Eita, a esmeralda falou tá Ou seja, o teste de interesse tá funcionando Porque a esmeralda é interesseira Ela quer o ingresso dela Oh, Raquel, você é muito feia e horrorosa Ai, eu tô amando essa trollagem, gente Mas e agora? Eu vou sair do quarto e não vou dar o ingresso pra esmeralda? Não, a minha esmeralda merece o ingresso Não, primeiro vamos ver se vai engajar aqui Se a Raquel responder ela Ih, eu não deixava Eu vou colocar folga aqui no parquinho A Maria, quem tá mexendo com a maravilhosa Lala Mas tá difícil de trollar que as pessoas Todo mundo me conhece, gente Essa é a parte ruim de ser famosinho Não pedi sua boniteza Você não tem nem pra você Que dirá para emprestar para ninguém Eita, que vai rolar a treta que eu tô Mano, tá dando engajamento Ai, esmeralda Pronto, cadê meu ingresso? Tu vai deixar ela te xingar Agora eu já tô colocando treta aqui Eita Agora eu coloco fogo no parquinho aqui As duas se brinca E eu fico fazendo o engajamento do meu vídeo Esse aqui é o melhor vídeo Eu tô muito feliz com esse vídeo Porque não sou eu envolvido na treta pela primeira vez A Lala Furiosa tá aqui com magia da paz Eu já já vou falar assim Gente, não se brinquem Eu perguntei, né Tu vai deixar ela te xingar E a esmeralda? Não Ó, esmeralda, cala sua boca Vem a cala Eita Eita Eu não deixava Eu sou aquela pessoa na treta Que só fica jogando fogo na lenha Que fica falando Nossa, eu não deixava Se fosse comigo Tem quatro estilos de pessoa Uma pessoa tá brigando Uma fica só assistindo A outra fica colocando lenha na fogueira E uma que vai fofocar pras amigas Que tá tendo treta Quem você é nas tretas? Comentem Eita, esmeralda Para minha mão ficar fedendo Assiste Falou assim Para de tacar lenha, Lala Parece o satanás E ainda quer ter moral Nossa, mas essa Raquel É bem da abusadinha também, né Só porque ela tem asa de nevasca Não, se eu tivesse dinheiro Eu ia dar pra esmeralda É, a Maria não mexe com a Lala não, rapariga Mas eu nem tô na treta O que que tá acontecendo? Se acha só porque tem conjunto de animação Vai, esmeralda Esmurra a famosinha Não estou se achando Eita, tá A Maria tá batendo ali nas pessoas Ai, essa Raquel se acha E ainda é feia Quem mexer que a Lala Vai levar uma bicuda A Maria é muito louca na cabeça Ela chegou na treta Eu nem sabia o que tava acontecendo Já começou a me defender E eu nem tava na treta Coitada da Raquel Não deve tá entendendo nada Não estou pedindo boniteza de nenhuma Até porque se fosse pedir Não ia ter como, né, querida? Tu é feia desse jeito Eita, esse Cadu falou assim Só criança Ah, pois eu quero brigar É com esse Cadu Cadê ele? Olha, a Raquel falou Aquele palavrão Ai, pois eu vou comprar meu ingresso aqui Vou pra festa logo Eu vou eitar Vou correr da Esmeralda Beijo, Esmeralda Acabei de te dar um golpe A Esmeralda passou Não passou Não tá de interesse Agora eu não sei Bem-vindo, The Infinity Club Nesse lado de escuta aí Da festa Nunca para Cadê os K-pop tocando? Eu quero saber Onde tá os K-pop Será que vai tocar um BTS O Blackpink? Eu fiquei curioso pra saber O que que tá tocando A Galega Top falou assim Bruno Cadu é gatinho Eu já falei Nossa, que menino fez Cadu, coragem Não tem um menino bonito Nesse quarto, gente Ó, tem uma menina nível 3 aqui Mas eu tô achando Que ela é uma famosinha Disfaçada e iniciante Porque ela tem uma roupa Mó bonita Tem dança bonita Eu achei essa menina Muito da esquisita Ai, vocês falaram Que essa dança aqui É uma dança do 4 Minutes Mas vou fazer o desafio Aqui pra Galega Vou sussurrar pra ela Oi, Galega Tu quer ganhar uma asa? Olha a bosta falando Tá linda hoje Lala Hoje? Hoje, minha querida Eu tô linda sempre O importante é você O que? Ter autoestima Que você esteja horrorosa Caduca, velho O importante é você Se achar bonita E pronto Lala, você é o Batata Quem é Batata? Ai, eu vou correr Me descobrindo Corre, Lala Vou, vou pra longe Lala Eu assisto ele todo dia Sou fãzona dele No Youtube E eu querendo Dar um golpe na Galega E ela me assiste Não, hoje tá complicado Eu só achei faminha aqui Ui, peraí Que alguém me pegou Pra dançar Ui, olá Olá, dancinha Aliás, eu gastei Sem evacões Pra ouvir K-pop E não tô escutando K-pop Gente, era pra tá tocando K-pop Legal que eu vim fazer Um teste de interesse Na verdade, eu tô fazendo O teste da rivalidade Eu jogo lenha na fogueira E fico vendo de longe O que que tá acontecendo Ó, tá tocando uma música aqui, ó E que música é essa? Meu Deus Eu não conheço esse K-pop não, gente Olha que eu sou fã de K-pop Esse K-pop tá meio ruim, né, gente? As piores músicas do Avakim Tava esperando ouvir o Blackpik Que tá tocando isso Ai, a Grazi chegou Olha a Grazi Olha ela A Grazi tá meio esquisa Ele tá com um carão assim de mostrinha Ui, quem é esse Marcos aqui Que tá na minha frente? Bem bonito, hein? Ui, ele falou comigo Oi, oi Ah, essa aqui que é a DJ, gente Essa DJ tá muito ruim Troca o disco, DJ Marcos, você pode tirar uma foto comigo? Uma foto? Por quê? Pra ele ter que tirar uma foto comigo Ele vai ter que me dar alguma coisa em troca O que que eu posso pedir? Sei lá Ixi, a impressão minha Ou a Sofia tá com o mesmo look que eu? E vamos de rivalidade Eu não deixaria usar o mesmo look Vão ter que brigar pra ver quem vai usar E elas estão realmente com a mesma roupa e a mesma asa Ixi, o Marcos falou Sou seu fã Eu tiro uma foto contigo Mas você vai ter que fazer uma coisa Eu faço sim Fala que a Grazi tá feia Eu ia pedir pra ele tirar, na verdade, a roupa dele Mas eu acho que o vídeo ia ficar muito mais dezoito Eu ia perder minha monetização Dezoito e ruas Ai, ele tá me chutando O que é isso? O que esse frango tá me chutando? Eu falo, mas você vai falar que é mentira depois? Na verdade, eu já vou sussurrar pra Grazi Vou aqui, ó Grazi, esse Marcos tava falando mal de ti no meu PV Hoje eu vim aqui pra causar no Hava aqui, gente Meu Deus, tá rolando uma treta aqui no quarto Tá todo mundo se batendo Batendo no... Nesse menino A Grazi, sério? Marcos, fala na minha cara, querido Ô, mas a Grazi é bocuda Ele nem falou antes Ele ainda nem falou E a Grazi já foi falar Meu Deus Gente, a Grazi tá feia hoje, né? Odeio gente que fala pelas costas Eu tô chorando Esse é o melhor vídeo de todos Se liga, moleque Eita treta A Grazi tá revoltada Na realidade Eu que fiz isso tudo Pronto, vamos tirar a foto agora Eu vou falar pro Marcos Pera, o Alan é aquele menino que eu queria pegar Eu não lembro Era aquele o irmão da bebezinha Eu não lembro O que é ele? Eu sei que esse meu aqui é bonito É o Alan mesmo que era bonito Ai, olha que fofinho E o Marcos Ai, tá muito casalzinho Nossa, o legal que a gente tá combinando A gente tá com a Aureola Ai, eu achei muito bonitinho Os dois juntos Ai, será que no meio de tanta guerra De tanta treta Eu vou encontrar o meu crush? A Grazi, amigo O Marcos tava falando mal de mim Você ainda fica com ele Quanto a Grazi Ver esse vídeo Então eu vou terminar esse vídeo por aqui Se vocês querem que eu faça mais disso aqui De fazer treta e intriga O Avaquim Deixa o seu gostei embaixo E não se esqueça de se inscrever no meu canal Pra você estar recebendo mais vídeos de Avaquim De Invo E de todos os outros jogos Nesse estilo que eu trago pra vocês Não esqueça também Me seguir nas minhas redes sociais No meu Twitter e Instagram Que eu tô sempre colocando muito conteúdo pra vocês E lembrando das minhas lives Lá no Facebook Game Quase todos os dias Às 18 horas Curta a minha página Para estar acompanhando minhas lives Eu tô sempre mandando um beijinho especial pra vocês Então vão lá pra me dar um beijinho Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau Deixa seu like Compartilhe Pra ajudar o Batata Ficar famosinho